Mãe, ó, isso aqui é cera no ouvido, ó. A câmera lá dentro do ouvido. Ó, lá, tá vendo? Só não limpa o ouvido essa hora. Quem deu as pá que vai ficar tudo aqui ou assim? Fih, ó, só tá falando, só acha que não, né? Curuz, credo. Não, o meu tá limpo. Ah, tá, só não tá nem escutando de longe. Não, mas o meu tá limpo, não tem? Ah, só não sabe, né? Só não tô rindo. Que que é isso, mim? É, ué, isso é cera no ouvido. Não brinca, Alberto. Você parece um monte de barro? Não, ué, ela não tá... Eu ia falar um monte de bosta? Não, não tô brincando, é um monte de barro mesmo. É, mas isso é cera no ouvido. Ah. É, ué. Isso é a câmera aí que aumenta, não pode aumentar. Não, a câmera aumenta, tá pegando dentro, porque tá pegando dentro do ouvido da pessoa. A câmera tá pegando dentro do ouvido pra poder puxar, ué. Só lembra quando o pai ia no... Pra limpar o ouvido, que ele falava que saía aquele tolete? Isso é falado, hein? É, ué. Só que aí, ó. Isso aí a câmera tá mostrada de pertinho. Mas isso aí, na hora que sai, isso aí... Vamos pôr o tamanho de um grão de arroz, por exemplo. Olha lá, ó. Vai, Ana. Mas não vou falar que isso tudo aqui é assim, né? É, ué. Olha lá, ó. Aí. Dentro da areia da pessoa. Esse bolão todo é assim, né? É, ué. Mas isso igual eu tô falando com a senhora. Aqui tá aumentado por causa da câmera. Agora você sabe o que ficou parecendo? Meu. Depois tirou? Meu. Não, coração. Coraçãozinho galinho. Pois é, mas tá vendo, né? Isso é... É porque ele pega a lente de aumento pra poder olhar lá dentro pra ver se tem sujeira. Pôr de maria, e esse tiro inteiro, assim? Ué, deve ter muito tempo que a pessoa não limpa. Ou então passa o cotonete que não sabe passar. Passa o cotonete e vai empurrar pra dedo. É, mas por isso que eles falam que... Por isso que... Olha lá, tá vendo o negócio que tá limpo, né? O dia que eu fui no médico olhar, ele olhou, meteu o aparelho lá dentro, olhou, primeiro, antes de fazer o exame. O exame de som. Olha lá. Ah, mas você não foi, né? Pra ver se tinha sujeira, né? Não, é exame de... Não, é exame de ouvido. Por quê? Odometria. O que a gente tinha que fazer? Pra saber se a gente tá ouvindo bem, por causa do barulho do serviço. Ah lá. Olha lá. O que a gente tira no cotonete, só sai isso aí, ó. Esse aqui tira. Se você não souber... Olha lá. Isso é o ouvido do caboclo. Se você não souber... Mas que buracão, menino? O ouvido da gente é, ué. Tá parecendo... Um buraco pro chão a dedo. Parecendo um cu de galinha. Não. Crê em Deus, fala. O galinha é fechado. Aí tá aberto. Ô mãe. Mas, por isso que tem que ir... Só lembra que o compaí ia no Otorrino, no México. Otorrino, Otorrino. Otorrino, Otorrino. Otorrino, nada. Ele ia naqueles médicos lá perto de Nova de Almeida. Otorrino, Otorrino. É, Otorrino que mexe, não. Tem outro lá. Otorrino, não. É o que tá chorando. O quê? É o que tá chorando. Não é o que tá rindo. É. Mas eu acho que o certo de passar o cotonete... É por isso que muita gente só viu o dono Zolina falando que não é recomendável passar cotonete. Mas porque, às vezes, a pessoa não limpa o ouvido todo dia com o cotonete. Se você... Eu penso assim. Se você passa o cotonete todo dia, depois que você toma banho, por exemplo... Ai, Deus. Talvez. Esse buraco preto... É, mãe. É o ouvido. Diz que tem uma parte do ouvido da gente. A parte sensível. A parte lá do fundo é a parte sensível. Diz que tem uma parte que é muito sensível. De se machucar ela. É. Adeus. Olha lá. Aquela do fundo, lá. Igual Zé Zé Nenzinho. Diz que ficou surdo do lado por isso. Só vê que ele nem leva... Ah, ó. Ele nem leva. Por isso que tem que levar a câmera lá dentro. Ele vê o que tá fazendo. Muitos... Muitos limpa com água. Só já viu limpando com água. Água na pressão? Não. O pai falava que quando ia limpar é com pressão. E foi essa uma via só também? Pois é. Não, mas o voo ia levar o voo também direto. Mas aí é meio com uma vez só. Não, por isso que ele tem que levar a câmera lá dentro. Pra ele não cutucar a parte que não pode. E pra ver o que que tá fazendo.